que se inscreveu. Presidente, eu tô me escrevendo pra falar favoravelmente a este convite aí ao ministro Rogério Marinho, por duas razões, né? Uma razão é que de fato, e isso não vem desse governo, isso já vem de décadas, você tem um incentivos fiscais, né? Renúncias tributárias ou privilégios tributários na ordem aí das centenas de bilhões, né? Hoje o último orçamento que nós aprovamos, né? Os incentivos fiscais passaram de trezentos e trinta bilhões de reais. E isso dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional afeta especialmente o estado que eu represento, o estado de São Paulo, porque o desenvolvimento regional nunca é da região do estado de São Paulo. E isso porque tem-se, e eu acredito, não só nos governos, né? E nesse governo incluso, mas no parlamento, a ideia de que o estado de São Paulo não tem deficiências, né? Orçamentárias, não tem deficiências sociais, apesar de ter a segunda maior renda per capita do país, o que também é um absurdo, porque a maior renda per capita do país é Brasília, o que diz muito sobre a natureza do nosso país e o peso que o estado brasileiro tem e a transferência de renda que se faz do mais pobre, principalmente trabalhador informal, na iniciativa privada para o setor público, a elite do funcionalismo público principalmente, essas renúncias elas não são claras, né? Elas não são transparentes. A população brasileira não sabe, primeiro, que mais de trezentos bilhões do orçamento, uma parte muito significativa, acho que é o terceiro quarto maior gasto, depois de folha de pagamento de previdência, são dessas renúncias fiscais e a população não sabe quais são os setores beneficiados por essas renúncias e também não sabe em detrimento de quais outros setores, ou seja, quem está pagando a conta dessas renúncias. Para mim, um dos exemplos mais negativos, sem nenhum demérito ao estado de Manaus, ao estado do Amazonas ou a cidade de Manaus, a zona franca, né? É hoje uma das maneiras de, do estado brasileiro subsidiar a ineficiência, né? Basicamente, a gente tira dinheiro do pagador de impostos para que as empresas, elas se situem no local com a mão de obra mais cara, com a logística mais cara e que vai ser mais distante do mercado consumidor, é o estado brasileiro institucionalmente financiando, né? um, um, a ineficiência, né? Pagando para que a indústria brasileira produza produtos mais caros. Sem nenhum demérito, mais uma vez, a Manaus, acho que a gente poderia promover o desenvolvimento por outras maneiras que não uma renúncia fiscal bilionária. Para concluir, deputado. Para concluir, presidente, acho que nós devemos sim, né? Chamar o ministro Rogério Correia para saber, principalmente depois da aprovação da PEC emergencial, dos dois por cento de renúncia fiscal, de onde é que essa renúncia vai, vai ser cortada, vai ser retirada, quais são os setores que vão permanecer sendo beneficiados e quem paga o custo dessas renúncias. Kim. Depois me escreva, presidente, por favor. Presidente, eu concordo com o debate proposto pelo deputado André Figueiredo, claro que a minha posição é o contrário, né? O deputado André Figueiredo questiona o porquê a EBC está sendo colocada aí no plano nacional de digitalização e o meu questionamento para o governo vai ser o porquê não desestatizou, não privatizou a EBC antes, né? A EBC está no rol das empresas que podem ser privatizadas sem o aval do Congresso Nacional, né? E o ministro Paulo Guedes adora dizer que não avança a sua agenda porque o Congresso coloca em traves, né? Mas são a maior parte das empresas, centenas de empresas já tiveram autorização legislativa dada em mil novecentos e noventa e sete, né? E o governo poderia justamente já ter privatizado essas empresas, queria que que o governo tivesse essa esse ânimos privatista aí que os meus colegas deputados de esquerda colocam, mas senhor presidente, o que os fatos e os dados mostram é o contrário, o governo Bolsonaro até agora em dois anos de mandato criou uma estatal, não privatizou nenhuma, criou a nave Brasil dizendo que seria um instrumento para a privatização da Infraero, não privatizou a Infraero, agora a gente está com a Infraero e com a nave Brasil, uma nova estatal que inclusive recebeu novo novo orçamento, novos gastos no PELO que a gente aprovou em dois mil e vinte e um. Só pra você ter uma ideia, senhor presidente, algumas, peguei algumas das estatais que o governo Bolsonaro já poderia ter privatizado por decreto, sem autorização do Congresso Nacional. A EBC já citada em discussão, a Valec, a Infraero, a Ceitec, a Transurb, a Dataprev, a Ingea, a Cerpro, a Telebras, a Codevasf, a Conab, a EPE, a EPL, a Cagesp, que o Bolsonaro fez discurso dizendo que enquanto for presidente jamais vai ser privatizado, né? Um discurso que caberia muito bem em qualquer líder de esquerda, a Codeza, a Codesp, o PPSA, a Ingea, a Ceitec e por aí vai, né? A BB Tecnologia, antiga cobra da ditadura militar, né? Que era justamente foi criada pra fomentar aí a produção nacional de computadores, acredito que aqui ninguém usa nenhum celular nem computador produzido pela cobra e que tá aí como empresa estatal até hoje, né? Então o meu questionamento eh eh nessa audiência, né? E nesse requerimento de informação é por que a EBC que quando Bolsonaro era deputado ele chamava de TV Lula, hoje ele mantém sob a sua guarda, inclusive com um narrador de futebol dando vivas ao presidente na transmissão. Obrigado, presidente. E aí E aí Obrigado.